Toda a faixa costeira nordestina, ventos acima do normal. Vamos falar da inserção da mulher na Polícia Militar. Um estudo sobre a inserção da mulher na corporação da Polícia Militar foi ter uma dissertação de mestrado da jornalista e cabo da PM, Fernanda Calheiros. Ela agora foca justamente na história das primeiras 35 mulheres que ingressaram no primeiro curso de formação de soldados femininos da PM Alagoana, realizado em 89. Hoje nós temos o prazer de receber aqui a Tenente Coronel Josiane Lima, que é a primeira oficial do Estado-Maior a fazer parte do alto comando da PM de Alagoas. E a gente vai saber justamente sobre os avanços, como é que foi lá no início, como é que é agora, o que mudou em relação às conquistas da mulher na corporação. Muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Thaís, bom dia, Marcos, bom dia a todos que estamos assistindo. Bem, essa trajetória realmente é bem interessante. Ainda é recente, a Polícia Militar, a mulher na polícia são aproximadamente 40 anos, tanto de oficial quanto de praça. E assim, muitas mudanças já aconteceram de lá para cá. Eu entrei em 2001, já tenho 23 anos de corporação, e com certeza já foi menos, digamos assim, foi mais fácil do que quem chegou lá no início, em 89, 88, por aí. Então, assim, a mudança, ela vai surgindo com as mudanças que vêm da sociedade, porque a mulher já vem ocupando um espaço na sociedade. Então, naturalmente, na nossa instituição, que era predominantemente masculina, deve ter tido muita dificuldade em razão de estranhamento até dos policiais masculinos. Não é só uma questão feminina, o masculino também deve ter tido essa dificuldade de conviver. Lá no início, você sentiu isso? Já quando eu entrei na Polícia Militar, a gente já tinha outras mulheres na Polícia Militar, já tinha outras oficiais, então já era algo mais tranquilo. Mas até o nosso vestibular, ele foi feito pela UFAO na época, o concurso, e ele era separado, vagas para mulheres, vagas para homens. Então, tinha essa diferença. E, assim, é interessante mostrar que mudou muita coisa. As policiais que hoje entram na Polícia Militar... Olha aí, antigamente. Isso, é. E essas mulheres, com certeza, elas foram guerreiras. Eu digo que a gente deve muito a elas, porque foram as pioneiras, e elas tiveram essa coragem de chegar ali, tem até histórias bem interessantes, quando a gente vai conversar com elas. E, assim, elas tiveram essa coragem de desbravar e trazer um espaço para a gente. Hoje eu estou o quê? Elas começaram quase 40 anos, eu tenho 23 anos, quem entrou agora, que se formou, já encontrou uma outra Polícia Militar, muito mais adequada, não só estruturalmente, como também nos relacionamentos interpessoais com a mulher, né? Com a mulher inserida nesse caso. Eu creio que tem um fato que não pode ser descartado, que é o momento que a gente vive hoje, Thaís, e com a criação da Patrulha Maria da Penha. Quer dizer, quando a Tenente Coronel entra, já no novo século, ela é uma oficial do novo século, essa discussão sobre a proteção e a segurança e o direito de proteção à mulher já era uma realidade e foi se aprimorando. E hoje você está convivendo com essa realidade dentro da Polícia Militar. De alguma forma, a presença feminina ajuda a colaborar com toda essa realidade que, infelizmente, ainda existe, muitas mulheres sendo vítimas de violência, mas a Patrulha é uma realidade e consegue garantir a vida dessas mulheres. Então, vocês estavam no lugar certo, na hora certa, né? Sim, há algumas conquistas que a gente vem tendo, como a Patrulha Maria da Penha. As mulheres que são assistidas, a gente tem um número de zero mulheres que foram assistidas, que foram mortas ou que foram agredidas novamente. Então, aquelas que são assistidas, a gente tem esse número aí. Claro que, de vez em quando, ainda temos situações, mas o objetivo é realmente tentar conscientizar não só a mulher a denunciar, mas também conscientizar o homem, porque ele é que é o agressor. Então, ele também precisa ser conscientizado a respeito disso. Vamos falar da idade, quem está interessada aí, está assistindo o Boletim Gazeta. Como é que faz para ingressar, para a mulher ingressar? Existia um limite ali até 25 anos para a mulher ingressar na corporação. Hoje, essa idade já aumentou. Isso, ficou até 30 anos, isso foi flexibilizado, mas vai de acordo com cada edital. Então, esse concurso foi flexibilizado, porque existe uma comissão, não só da Polícia Militar, a CEPLAG, entre outros órgãos, para definir esses parâmetros. Mas sim, já foi bem, já avançou bastante. Antigamente tinha aquela questão da idade e altura. Alguns critérios já foram sendo ajustados com o decorrer do tempo. Agora, ao mesmo tempo que tem essa realidade da Maria da Penha, Hoje, o Brasil vive uma realidade de enfrentamento de muita violência. As facções, infelizmente, conseguiram se organizar ao mesmo tempo que as corporações. E o enfrentamento hoje põe em risco a vida do militar muito mais do que era alguns anos atrás. As mulheres também devem viver essa realidade. Eu vejo nos grupos que estão na rua, a base como elas montam. Há um treinamento diferente, há uma atenção diferente. É preciso se aprimorar ainda mais? Como é que funciona essa preparação também para vocês, mulheres, dentro da PME, hoje? A preparação é igual para o homem e para a mulher. Então, a gente tem as mesmas disciplinas, a gente faz todo o curso. Se a mulher vai designada para um batalhão operacional, normalmente nos batalhões, vai para o BOP. Lá tem um treinamento mais específico para que aquele militar que saiu do CEPAP, do Centro de Formação de Aperfeiçoamento de Praças, estou falando no sentido de praças, ou da Academia de Polícia Militar, lá ele vai ter uma adaptação àquela realidade que é o treinamento militar do Batalha de Operações Policiais Especiais, do BOP. Então, assim, tem esse outro treinamento, mas é a mesma coisa. O mesmo treinamento que vai ser passado para 10 soldados do sexo masculino que vai para o BOP, vai ser também para 10 soldados do sexo feminino que vai para o BOP. Então, o treinamento é o mesmo. Então, não existe ali nenhum benefício por ser mulher, numa escala, ser retirada de uma operação ostensiva, numa linha de frente com a criminalidade. As mulheres estão ali inseridas dentro desse contexto de forma equilibrada. Sim. A guarnição que estiver ali na situação é a que vai resolver o tumulto, o problema, a ocorrência, vai ser aquela guarnição que está ali. Obviamente, tendo necessidade, a gente vai chamar reforço, vai pedir reforço, mas a guarnição que está ali, ela não vai se furtar de agir porque tem uma mulher na guarnição. Não. Quando você olha para a sua trajetória, para aquela jovem que decidiu lá fazer inscrição, fazer a prova, eu disse, não, vou entrar na PM, vou dedicar a minha vida a isso aqui. O que é que passa pela sua cabeça? É um filme. Realmente, assim, eu entrei na corporação e eu entrei porque realmente eu disse, não, quero fazer, quero ser policial militar. Já tinha uma irmã que era militar e eu disse, eu quero ser policial militar. E durante a academia, assim, não foi muito difícil para mim me adaptar, porque realmente era uma coisa que eu queria, era algo que eu almejava. Então, eu fui muito mais no objetivo. E, lógico, que tem a dificuldade, a gente, é um ambiente muito masculino, as atividades são diferentes do que a gente costuma fazer, né? Então, assim, claro que vai ter essa dificuldade de adaptação, mas a gente, eu, pelo menos, eu fui buscando, fui passando as etapas como se elas fossem mais apenas uma etapa para chegar onde eu queria chegar. Faria tudo de novo? Faria tudo de novo. E o que que se diria para quem hoje está com esse pensamento, com esse sonho também de ingressar na polícia militar? Entre, busque, estude e, ao entrar, realmente se dedique. Porque, assim, é uma missão, né? Eu realmente abracei a missão e, para mim, eu não pensava mais em fazer outra coisa. Realmente foi a minha opção. Então, assim, tem muita gente que entra, mas pensa, é como uma carreira para se estabilizar e procurar outro meio, digamos assim. Mas, não, eu entrei realmente sabendo o que eu queria, gostei, me identifiquei e, assim, nunca faria tudo novamente. Como é a sua atividade hoje? Você é tenente coronel, você participa de decisões de comando, planejamento, teve as eleições aí, você é consultada. Como é que funciona a sua atividade hoje? Hoje eu sou diretora de comunicação da Polícia Militar. Nossa assessoria era uma assessoria de comunicação, ela passou a ser uma diretoria, justamente, ela passou a fazer parte do alto comando, das decisões estratégicas, dos planejamentos. Então, são todos os coronéis, né? Na Polícia Militar, todos os coronéis, eles compõem o alto comando. Tem algumas funções que, às vezes, o tenente coronel assume, como no meu caso. E, assim, a gente participa, assim, dessas decisões, participa das reuniões, a gente está ali, junto, decidindo o futuro da Polícia Militar. E, assim, essa função, só para dizer, geralmente ela já tinha. Alguns tenentes coronéis, eles também assumem outras funções. Mas, mulheres, tínhamos também tendentes coronéis antes. Mas, foi a primeira vez que eles colocaram uma mulher, né? Um atendente coronel, para assumir uma função de coronel. Ela é a grande fonte. É a grande fonte. Agradecer a sua presença aqui. Obrigada por compartilhar um pouco da sua história. Nós batemos esse papo com o atendente coronel Josiane Lima. Parabéns pela vocação, principalmente, né? Por ter escolhido ali a profissão, o ofício correto. Porque nem sempre é uma decisão fácil quando a gente é jovem. E você tomou essa decisão muito jovem já, de maneira muito assertiva, do que queria ser, de onde gostaria de atuar e trabalhar. Então, a Polícia Militar está aberta para as mulheres. Essa é a principal mensagem, né? Da mesma forma que os homens atuam, as mulheres hoje têm um espaço garantido e muito respeitado dentro da corporação. Obrigada pela presença. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Agradeço a todos. Valeu, Thais. É isso mesmo. O lugar da mulher é onde ela quer, né? Sem dúvida. E o espaço da sociedade tem que ser adaptado para isso, justamente para que ela possa fazer parte, contribuir com a sua sensibilidade, com a sua inteligência, né? E principalmente com o senso de organização. Imagina quando as mulheres chegam na PM e encontram aquele monte de homens ali. Gente, tem que organizar isso aqui. Tem que ter, né? E acabar com a informalidade e garantir tudo isso. O mais importante é que foi possível. Ela venceu. Está aí o exemplo. E agora, claro, a gente está celebrando e incentivando a você, mulher, que está aí pensando em tomar uma decisão para o seu futuro, né? Está aí. Uma história bem incentivadora para quem pensa em seguir.